DJWM da Penha, é outra parada, entendeu, é só áudio porográfico, é putaria do começo até o final DJWM da Penha, é outra parada, entendeu, aí é só áudio porográfico, é putaria do começo até o final E elas vão suar pepeca, putarão Não vou te falar não, é parceiro, que ciência, tamo aí rapaziadinha, aqui no comando, sou eu mesmo, valeu, esse preto bonito, coelho negro DJWM da Penha, gravando o meu primeiro set mixado aí, valeu, o ritmo das comunidades Desde já, mandar um forte abraço pra todas as comunidades do Rio de Janeiro, aí, zona norte, zona sul Rapaziadinha, zona oeste, embaixada, tamo junto, rapaziadinha, gente pequena, minha família, eu tô em casa Rapaziadinha do Campinho, também tamo junto, minha família, também mandar um forte abraço pra toda minha família menina lá em descoberto, valeu Rapaziadinha do Bonho do Lobo, padrão do Mac, só meus queridos, desde pequenininho, valeu E vamo nessa, aqui o bagulho é pouco papo mesmo, muita música, sete direto, sem fala, sem propaganda nenhuma, sem intervalo de reais, sem merchandising nenhum, valeu É só música, só putaria ao extremo, 50 BPM, né Se rapaziadinha quiser contratar, é só ligar no número, 21 99 21 70 357, valeu Então é isso, vamo de música, o bagulho agora é putaria acelerada, bebê Essa novinha é a mais braba de toda a favela, Geralda Peia me falou que tomou toco dela Mas eu gosto de desafio, vou dar um papo nela, no fim do baile tu vai ver se eu não saio com ela E aí WM, então pega a visão, olha só Hoje, WM te come safadinha Vai acabar com a tua marrinha Depois vai mandar tu vazar Hoje, eu vou te comer safadinha Vou acabar com a tua marrinha Depois vou mandar tu vazar Rala, rala, piranha Tapa, 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 desa, sacanagem Os adios, sucessais Sifadeza, sacanagem Os adios, sucessais Tapa, desa, sacanagem Os adios, sucessais Sifadeza, sacanagem Os adios, sucessais Hoje, WM te come safadinha Vai acabar com a tua marrinha Depois vai mandar tu vazar Rala, rala, piranha Hoje, eu vou te comer safadinha Vou acabar com a tua marrinha Depois vou mandar tu vazar Rala, rala, piranha Essa é mais uma faixa exclusiva Do set mixado do DJ WM, a penha Vai foda, piranha Vai foda, piranha Vai foda, rebola Vai foda e rebola Vai fã de piranha? Vai desce caixota Vou com o metrô a buceta, fumando a braba da gaiota Vou com o metrô a buceta, fumando a braba da gaiota Bota o balão pra subir, joga o lança na mão dela Ela largou a faculdade, não quer vida de danzela Trocou a noitada na barra, pelo baile de favela Vem cá defesa, eu explicar, até a mulher deseja ela Patricinha, tu não é boba, você sabe o que é bom Não quer adiantar tá na barra e não poder fumar bala Vem cá ver os amigos de golpe, com o peito de trinta, tudo cama em casa Mas no baile da gaiola, é certo eu te arrastar pra base Lá onde tu dá a buceta, bebe leite e ainda põe Tem a Patricinha lá na barra, pra trova na pé, tu é piranha Tem a Patricinha lá na barra, pra trova na doze, tu vira piranha A tropa da doze te come cheio de tesão O DJWM te come cheio de tesão O DJWM te come cheio de tesão Costa bucetando R10 e sarra bucetando a catrovão Costa bucetando R10 e coxa bucetando a catrovão Costa bucetando R10 e coxa bucetando a catrovão Tava puxetando um R10, puxando puxetando aqui a troca Vítimo louco do penho, tá ligado, né? Já peguei a visão que o Gabrielo tá tocando, mano Pira, 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 pira Pira, pira, pira Pira, pira Pira, pira Pira, pira Pira, pira Pira, pira Puma Maconha de dolinh do CM que ela gosta Uma fica tranquila e depois senta na piroca Maconha de dolinh do CM que ela gosta Uma fica tranquila e depois senta na piroca Pra ficar tranquila fumo natural Relaxa na onda da maconha e vem em cima do qual Ela acha na onda da maconha e vem em cima do qual Fica, fica com o olê Igual o japonês Fica com o olê Igual o japonês Quem te fortalece é o mamão É o Odessê Vem, vem, vem Vumar, vumar, vumar Vumar, vumar Vumar, vumar, vumar Vem, vem, vem Vem, vem Quem tá solta? 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 Muita luta, vem, vem Viu? Tô ligado, lé? Já peguei a visão do WM, que tá tocando, mano Toma, toma piroquera, toma tomara tchakinha, toma a conta do navio Vou te dergola, menina, manda as rodas de amor Vocês estão no por cima, tô ficando malucão, com vocês manda brinca Desce, 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 vou DJ Vai completar a putaria, piranha, desca, charequinha, desca, charequinha, vai, vai, vai Silikin, 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 silikin Bota elas pra descer, bota elas pra quicar, vai botando elas de quarto e começa a empurrar Toma 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 Tom Desce, 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 vou DJ MESSE... müzi Vai completar a b******ipira pastéis com a xarequinha das vidas que a xarequinha vai Inigen mejorar complex é lazer Pode crer, hoje eu tô pras fodas, sou 5x7, trabalho pro chefe E no nosso baile é só gostosa, tá embrasada na gaiola Não se emociona, leva na risca e no blindão Então acende o baseado, que é baile de favela Vamos quebrar tudo, mozão Hoje a noite vai ter clima de penetração Seja bem-vinda na gaiola, vai deixando gostosinho no chão Que essa área que reflexiona Hoje a noite vai ter clima de penetração Seja bem-vinda na gaiola, vai deixando gostosinho no chão Que essa área que reflexiona Hoje a noite, hoje eu tô pras fodas, sou 5x7, trabalho pro chefe E no nosso baile é só gostosa, tá embrasada na gaiola Não se emociona, leva na risca e no blindão Então acende o baseado, que é baile de favela Vamos quebrar tudo, mozão Hoje a noite vai ter clima de penetração Seja bem-vinda na gaiola, vai deixando gostosinho no chão Que essa área que reflexiona Hoje a noite vai ter clima de penetração Seja bem-vinda na gaiola, vai deixando gostosinho no chão Que essa área que reflexiona Ela piou na gaiola, que de marra cheia de pose E falou que não vai dar, só dá pra ninguém hoje Uma bronca do caralho, piranha, não sei porquê Quer aposta quanto? Quer valer o quê? Quer aposta quanto? Quer valer o quê? Que os irmãozinhos da penha, hoje vai te comer Que os irmãozinhos da penha, hoje vai te comer Quer aposta quanto? Quer valer o quê? Quer aposta quanto? Quer valer o quê? Que os irmãozinhos da penha, hoje vai te comer Vai sentando, rebolando, bem gostoso sem parar Vem sentando, rebolando Bem gostoso e sem parar Quer apostar quanto? Quer valer o que? Quer apostar quanto? Quer valer o que? Esse irmãozinho da Penha Oje vai te comer E os irmãozão da Penha Oje vai te comer A piroca ela vai sentar A piroca ela vai descer A piroca ela vai figar A piroca ela vai gemer Na piroca ela vai descer, na piroca ela vai gerir Quer a posta curta, quer valer o quê? Quer a posta curta, quer valer o quê? E os irmãozinhos da penha, hoje vai te comer E os irmãozinhos da penha, hoje vai te comer Ela criou na gaiola, pediu uma racha cheia de pose E falou que não vai dar, joga banal bem, uma bronca do caralho E ganhar não sei por quê, quer a posta curta, quer valer o quê? Quer a posta curta, quer valer o quê? E os irmãozinhos da penha, hoje vai te comer E os irmãozinhos da penha, hoje vai te comer Quer a posta curta, quer valer o quê? Quer a posta curta, quer valer o quê? E os irmãozinhos da penha, hoje vai te comer Vai sentando, rebolando, bem gostoso sem parar Quem é a prova? Que valeu? Quem é a prova? Que valeu? E os irmãozinho da penha, hoje vai te torcer E os irmãozinho da penha, hoje vai tão grande A piroca ela vai sentar, a piroca ela vai descer A piroca ela vai picar, a piroca ela vai gerber A piroca ela vai descer, a piroca ela vai gerber Quem é a prova? Que valeu? Quem é a prova? Que valeu? E os irmãozinho da penha, hoje vai te torcer E os irmãozinho da penha, hoje vai te torcer Vem, 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 vem Eu me remejo muito Pode disse gostoso Vem pirama-ça-pô na piroca Vem pirama-ça-pô na piroca Vem pirama-ça-pô na piroca Vica de quatro Pica de quatro Olha pra trás, é bola pro macho dela Vica de quatro, olha pra trás É bola pro macho dela É bola pro macho, ela vai É bola pro macho, ela É bola pro macho, ela vai É bola pro macho Médico, médico, médico Médico, médico, médico Médico, médico Médico, médico Médico forse Com talento sou ofegante E você percebendo Vou te mantrata Essa puta safada Quero jantada de leite na cara Mas calma aí Não gosto agora Quero você sacando Minha chota Bota que bota 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 Gotta goza, gotta goza, quando goza você goza Tá caramba a minha buceta Bota a calcinha de lado gêmeo no teu fogo lá na minha treta Tá caramba a minha buceta Vai, vai, vai... Tá caramba, tá caramba, tá caramba Tá caramba a minha buceta Vem me comer de novo só porque eu sou safada Médico, 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 Médico fosse com talento Estou ofegante você percebendo, pode te maltratar Essa puta safada, quero jantada de leite na cara Mas calma aí, não goza agora, quero você tocando a minha chata Eu boto que bota, 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 bota Lá no baile, lá no baile, lá no baile da gaiola A putaria é seda, aqui no baile da gaiola A putaria é seda, salomão machuca ela O poder machuca ela, tira e só machuca ela Safadão machuca ela, ele te pega firme e machuca Eu não sei achar, piranha machuca ela Ganado machuca ela, macaque machuca ela Ele te pega firme e machucando, só chão Ele te pega firme e machucando, só chão Hoje, mulher, tu vai fazer o seguinte Hoje, mulher, tu vai fazer o seguinte Vem com a chorta Encaixa ela na minha piroca Encaixa ela na minha piroca É disso que a trompada bem agosta É disso que a trompada bem agosta Salomão machuca ela, o poder machuca ela Tira e só machuca ela, safadão machuca ela Ele te pega firme e machucando, só chão Piranha machuca ela, danado machuca ela Macaque machuca ela, machuca ela Ele te pega firme e machucando, só chão Ele te pega firme e machucando, só chão Bata, 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 bata Bata no baile, bata no baile, bata no baile da gaola A puta reseta, salomão machuca ela, o poder machuca ela Tira e só machuca ela, safadão machuca ela Ele te pega firme e machuca ela Se liga doidona, vai piar aqui na penha Vai fumar da planta Vai foder gostoso na onda da maconha Vai piar na gaiola Vai fumar da planta Vai foder gostoso na onda da maconha Vai pia aqui na penha, vai fumar na planta Vai fuder gostoso na onda da maconha Vai pia na caiova, vai fumar na planta Vai fuder gostoso na onda da maconha Não testa não que meu bonde tá louco Machigado e com lança na mão Dedada na chota e puxão de cabelo Amacião do seu botão E pina a bunda que eu vou cuspir Meu pau tá direcionado Toma-lhe pau na garganta Toma-lhe pica no rabo Toma-lhe pau na garganta Toma-lhe pica no rabo Mulher vem aqui pra penha que os cria tão embrassadoi Toma-lhe pau na garganta Toma-lhe pica no rabo Toma-lhe pica no rabo Toma-lhe pica no rabo Mulher vem aqui pra penha que os cria tão embrassadoi Fora, 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 é garoto Se liga doidona Se liga doidona Se liga doidona Vai pia aqui na penha Vai fumar da planta Vai fuder gostoso na onda da maconha Vai pia na gaiola Vai fumar da planta Vai fuder gostoso na onda da maconha Já peguei a peixão tá filhão e tá tocando mano E tipo louco do penhão, tá ligado né EI, W, I, B Fora, 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 fora é garota Se liga doidona Vai pia aqui na penha Vai fumar da planta Vai fuder gostoso na onda da maconha Vai pia na gaiola Vai fumar da planta Vai fuder gostoso na onda da maconha Fora, fora é garota Se liga doidona Vai pia aqui na penha Vai fumar da planta Vai fuder gostoso na onda da maconha Vai pia na gaiola Vai fumar da planta Vai fuder gostoso na onda da maconha Tanta essa não que meu bode tá louco Matigado e pulota na mão Pegada na chota e puxou no cabelo Amo a nada do seu cabelo I like a conmovin' I like a conmovin' I like a conmovin' Oficial I like a conmovin' I like a conmovin' I like a conmovin' A um pouquinho de butaria Aí, pega a visão, ó A putaria tá liberada, tá? Desde o jogo de sedução ela dá aula Entre todas as piranhas ela é mais braba Ela não é de falar, é de fazer Essa é de sustentar na hora de fuder Já me liberou a putaria, porra Ela toma de frente, toma de frente, toma de frente Pede pra meter, ela toma de 4, pede pra bater Ela toma de frente, pede pra meter Ela toma de 4, pede pra bater Ela toma de 4, pede pra bater Vem cá, papiroque, me mete nessa buceta, porra A de 15 adora, 16 adora A de 17 tão querendo toda hora A de 15 adora, 16 adora A de 17 estão querendo toda hora Ela vai brincar com a xereca na ponta da piroca Vai brincar com a xereca na ponta da piroca Vai brincar com a xereca na ponta da piroca Vai brincar com a xereca na ponta da piroca Vai brincar com a xereca na ponta da piroca Vai brincar com a xereca na ponta da piroca Vai brincar com a xereca na ponta da piroca Vai brincar com a xereca na ponta da piroca Vai brincar com a xereca na ponta da piroca Vai brincar com a xereca na ponta da piroca Vai brincar com a xereca na ponta da piroca Eu cheguei, eu cheguei no baile com maior astral Vi uma menina toda sensual Ela embrazando logo ficou mal Pra ficar tranquila fumo natural Pra ficar tranquila fumo natural Relaxar a onda da maconha e bebe em cima do pão Baby, tu senta no filme a tropa passa a mão Tu senta no filme a tropa passa a mão Ela fumou, ela achou, ficou enxapadona de 10 É a maconha, ela fumou, ela achou, ficou enxapadona de 10 É a maconha, lá da pé, lá da pé, lá da pé, lá da pé De 10, é a maconha De 10, é a maconha Se era a onda da maconha e bebe em cima do pão Baby, tu senta no filme a tropa passa a mão Tu senta no filme a tropa passa a mão Vem aqui pra pé, lá da 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 pé O tamanho da minha pica Deixou a novinha louca Eu botei no cu E saiu na boca Essa é mais uma fatia exclusiva Deixou a novinha louca E saiu na boca Eu boto no cu, pirusa na boca Eu boto na boca, pirusa no cu Eu boto no cu, pirusa na boca Eu boto na boca, pirusa no cu Eu boto no cu, pirusa na boca Eu boto na boca, pirusa no cu O tamanho da minha pica Deixou a novinha louca Eu botei no cu E saiu na boca O tamanho da minha pica Deixou a novinha louca E saiu na boca Eu boto no cu, pirusa na boca Eu boto na boca, pirusa no cu Eu boto no cu, pirusa na boca Eu boto na boca, pirusa no cu Eu boto no cu, pirusa na boca Eu boto na boca, pirusa no cu WM passou, hoje é o porquê o moleque é mau Agora fica de 4 e toma-lhe pau O tamanho da minha pica deixou ela vir a louca Eu botei no corpo e saiu na praça Porque não sai forte galo O tamanho da minha pica date O tamanho da minha pica disso ela vira Da Tresi, da Tresi, da Tresi, vamo lá , da Tresi, vamo lá minhainte, abre a rota Vai moleque, vai moleque, vai moleque Aqui na zinha, show da treze, já é o lanço vai Vai, vai, vai Vai moleque, vai moleque Vai moleque, vai moleque Aqui na zinha, show da treze, já é o lanço vai Vai, vai, vai Relançamento boladão, essa ficha virou febre Aqui na zinha, show da treze, gera o lanço vai Ei, ai, ai, ai Ei, ai, ai, ai Vai moleque, vai moleque Vai moleque, vai moleque Vai moleque, vai moleque Ei, ai, ai, ai Aqui na zinha, show da treze, já é o lanço vai Aqui na zinha, show da treze, já é o lanço vai Vai, vai Vai moleque, vai Vai moleque, vai moleque Vai moleque, vai moleque Vai moleque, vai moleque Artezi, 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 artezi Vai, artezi, vai, artezi, vai Vai, artezi, vai, artezi, vai Vai, lançamento bobadão, essa filha virou febre Aqui nasce o dd, gera o lanço vai Eih-a-ya-ya! Artezi! Eih-a-ya-ya! Artezi! Eih-a-ya-ya! Artezi! Eih-a-ya-ya! É no baile da gaiola que a novinha avistou os amigos Todo trajadinho de Nike fininho pra fora, pique de bandido Se você quer transar, os criar te faz gozar Se você quer prazer, só vim pra penha que vai receber Ela vem no intuito de uma boa foda Então desce, rebola, joga a bunda maravilhosa 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 Vai descendo, vai descendo, imagina a piroca aí dentro Vai subindo, vai subindo, pro WM faz o movimento Vai descendo, vai descendo, imagina a piroca aí dentro Vai subindo, vai subindo, vai subindo assim não aguento Então desce, rebola, joga a bunda maravilhosa 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 Baile da gaiova, que a novinha bestouza Bota, bota a mão no joelhinho Bota a mão no joelhinho Bota, bota a mão no joelhinho Bota, bota a mão no joelhinho A caixa no peru E quando chegar no chão? Babilônia! 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 Bota, bota a mão no joelhinho Bota a mão no joelhinho Bota, bota a mão no joelhinho Babilônia! A caixa no peru A caixa no peru E quando chegar no chão? Babilônia! 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 Se nem bateu! Se nem bateu! Dona Onda! Dona Onda! Se nem bateu! Dona Onda não posso parar O DJ já mandou pensar Jaguar que libre só faz aumentar Não consigo parar de dançar, ela joga o bumbum para o ar Senta, 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 vai sentar, o DJ vai mandar tu fará Para não, para não, para não, para não, para não Sininho bateu Sininho bateu Sininho bateu Sininho bateu Bateu sininho Sininho bateu Sininho bateu Vem com essa boquinha, bucha minha calcinha Bota pra fora essa linguinha, me deixa com tesão Toda nadinha, trouxe a mana pretinha Vou mostrar minha marquinha, pra tu ver o que é bom Cai de boca no meu bucetão 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 O setão Entra na bica no meu bucetão O setão Tica de pato O setão Tica de pica O setão Toma ali pique O setão Entra na bica no meu bucetão O setão Tenta na bica no meu bucetão Tenta na bica no meu bucetão Tenta na bica no meu bucetão O setão O setão O setão O setão Eu sei que tem aqui mando essa prato Vem cáxeta caxereca vem co cu Vem co cu Vem assarra no meu pirô Vem caxeta caxereca vem co cu Vem co cu Vem assarra no meu pirô Vem assarra no meu pirô Vem assarra no meu pirô Vem co cu Vem assarra no meu pirô Que é um mano no kfwm safado Que ela fica de quatro é mão no chão Calma fico de pata a mão no chão, Calma fico de pata a mão no chão... O muleca aqui da Penha, que mandou essa pra tô Vem cá xe, até que xereca, vem cu cu, vem cu cu Vem cá xe, até que xereca, vem cu cu, vem cu cu Dessarra no meu piro Vem cá xe, até que xereca, vem cu cu Vem cu cu Dessarra no meu piro Vem putu, vem putu, e sarra no meu peru Ela que é o mano KF, WM safadão Que ela fica de quatro e a mão no chão Vai caralho de rapidão Que ela fica de quatro e a mão no chão Vai caralho de rapidão É o coroa, é o coroa, é o coroa, é o coroa Vou te falar uma coisa que eu não deixo pra depois Parando a torra toda, é o moleque da P2 Se tu não sabe onde é, o band não tá Então levanta o fuzil, levanta a pistola É a troca do coroa É o coroa, é o coroa, é o coroa, é o coroa Vem piranha, vem piranha, vem piranha Vem piranha, vem pra cdp, o band aqui marola Tropa do coroa, vai levar das pistolas Ai droga, ai droga, ai droga, ai droga Ela viu os amigos de peça, ela não resistiu Ela viu os amigos de peça, ela não resistiu Foi sarra esfrega no bico, sarra no bico Maria fuzil, foi sarra esfrega no bico, tá no bico Maria fuzil, ela viu os amigos de peça, ela não resistiu Ela viu os amigos de peça, ela não resistiu Foi sarra esfrega no bico, sarra no bico, Maria fuzil Foi sarra esfrega no bico, tá no bico, Maria fuzil Vou te falar uma coisa que eu não deixo pra depois Parando a porra toda, a mulher que tá pedo Se tu não sabe onde é, o bico não tá É pro estmentismo de peça, ela não resistiu Ela vem ao futebol e vai! Fuma, 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 fuma- Ela fumou, relaxou Ficou chapadona, de 10 Real maconha Ela fumou, relaxou Ficou chapadona, de 10 Real maconha Lá da pé, lá da pé, lá da pé, lá da pé De 10, Real maconha De 10, Real maconha Me fortalece, eu tô precisando pra aliviar os creches De 10, Real maconha De 10, Real maconha Vem aqui pra pé, já pode ver sua doidona 5 horas da manhã, o Denim vai te dizer Quem é de fuma, vai fumar Quem é de fuder, vai fuder Quem é de fuma, vai fumar Quem é de fuder, vai fuder Quem é de fuma, vai fumar Quem é de fuder, vai fuder Sempre lotado, todo sabadão eu tenho que partir E os amigos, profissão, perigo De glock na sinta, o ritmo é assim Eu vou pro baile da gaia, na intenção de fuder Te vejo no baile, já chego sarrando Do jeito que você gosta Eu te deixo excitada, te levo pro meio que te toca viraca Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma 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 Tom O balidão é o balidão a pé, sempre lotado Todo sabadão eu tenho que partir E os amigos, profissão o perigo De bloc na cita o ritmo é assim Eu vou pro balidão a galhão Na intenção de fuder Te ver de novo no mario já chega o sarano Do jeito que você gosta Eu te deixei se tanto a te lago no branco e te toque a Winoka Toma, 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 toma... Caralho! Toma, 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 toma Caralho! Legenda por Sônia Ruberti